Boa tarde pessoal, tudo na boa? Hoje eu demonstro para vocês esse Receiver, é um Gradiente 1300, ele é um Receiver que está em estado ímpar, lindo, lindo, os botões estão firmes, as teclas firmes, os potenciômetros ainda estão justinhos, né? Então, a indicação ali, olha, ele está funcionando aqui, olha, auxiliar e as demais funções também estão tudo em ordem, eu não estou podendo aumentar muito o volume, mas é aqui, olha, ó, um lado, outro lado, tá? Certo pessoal? Ele em geral, ele está muito bonito, está muito preservado, e como sempre pode ser seu. Sem chiado, sem mau contato, não tem nada, não tem nada para fazer, ele está 100%, beleza? Valeu, aquele abraço.